Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Quem acompanha o canal, há muito tempo sabe, que eu tava mega animada, pra trazer esse vídeo pra vocês. Eu amo Natal, amo, os clichês, as músicas melosas, a magia, eu sou aquele tipo de pessoa, que começa a assistir os filmes natalinos, um mês antes do Natal, então hoje eu decidi trazer pra vocês um especial de Natal com os melhores doramas para assistir no Natal. A essência do Natal são os filmes natalinos, clichês e românticos, mas eu sei que, nem todo mundo gosta de doramas de romance, ou já está enjoado de ver então apesar da lista ser focada no romance eu também trouxe alguns doramas natalinos que não tem romance, além disso aqui no canal tem vários vídeos com dicas incríveis, e de vários gêneros, e eu vou estar deixando aqui nos cards. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, e deixar o like agora, chega logo de enrolação e vamos começar. Amor não correspondido Beyer Du, uma garota de uma família comum, sonha em estudar no Japão, para ser uma dubladora profissional. Super animada e divertida, ela ama animes. Em seu desespero para arrecadar fundos para estudar no exterior, e também para ajudar sua melhor amiga Tang Lee a sair de uma crise, Beyer Du se junta a um programa de casais, e então conhece o artesão de violinos. Yi Su Wei Yi Su Wei é de uma família de artistas, e tem um gênio misterioso e discreto na indústria de composição e violino. Ele foi forçado a participar do programa, porque perdeu uma aposta com seu sobrinho Yu Sang. Na verdade, o motivo real de aceitar participar do programa, é identificar a pessoa que respondeu corretamente a sua pergunta da aposta. Eles devem manter a farsa de romance até o final da temporada para o pagamento. Ao aceitarem participar, eles passam muito tempo juntos e Beyer Du, descobre que Su Wei não é tão frio e seco como seu comportamento faz parecer. Quanto tempo vai passar, até que seu fingimento se transforme em genuína feição? Beto Enfri em Discipian de Love Composto por episódios com cerca de seis minutos de duração, esse mini-drama conta a história de dois colegas de trabalho, e o como a personagem principal vive um dilema entre a amizade e o amor. Mesmo que cada clipe seja curto, o mini-drama como um todo oferece vários lados de um namoro no escritório, como momentos de palpitar o coração antes do relacionamento florescer, e dificuldades surgidas em um relacionamento. Faling for Challenge Quando você encontra o amor da sua vida em um lugar especial, você quer que aquele lugar permaneça para sempre. Ban Ana é a presidente de um clube de passatempo da faculdade, conhecido como Um Mais Um. Ela está tentando reunir novos membros para o clube. Ela encontra na Dujão, um estudante tímido, mas brilhante, que trabalha meio período vestido de palhaço pierrote, porque ele gosta muito de fazer as pessoas rirem. Ele apoia o sonho da Ana, de um dia possuir um caminhão de comida. Ana e Dujão se apaixonaram no clube. Será que eles conseguiram lutar, e impedir que o clube dele seja fechado? Li Li Ting e Khaled Frist Love Conta a história de uma garota comum, que se apaixona perdidamente pelo cara mais popular da escola. Xia Miao Miao é uma estudante tímida e artística, que se apaixona por um colega de classe bonito e talentoso e embarca em uma jornada de autodescoberta na faculdade. Por causa de Liang e Yoh Nian, Xia Miao Miao decide fazer uma mudança. Com a ajuda de suas amigas, ela começa a aprender sobre moda, entra em clubes de escolas e estuda muito para melhorar suas notas. Sua vida normal vai se tornando mais colorida a cada dia. Love and Memory Um acontecimento traumático durante uma tempestade, une duas pessoas anos depois. Yoh Ahri é uma aspirante, a atriz que espera por uma grande oportunidade, enquanto trabalha meio período em uma cafeteria. Ela é a testemunha de um assassinato ocorrido durante uma terrível tempestade. No Jin Woo é um jovem com o poder de ler os pensamentos mais íntimos das pessoas por meio de uma poderosa tecnologia de imagem por ressonância magnética funcional. Quando Ahri e Jin Woo se encontram por acaso, será que ele conseguirá solucionar o misterioso assassinato e ajudá-la a recobrar as lembranças de um amor do passado? Minha Vênus Kang Jo Eun era invejada por todas as garotas e desejada por todos os garotos no ensino médio por causa de seu lindo rosto e corpo arrasador. Jo Eun estava determinada a ir para a faculdade de direito e se tornar uma advogada. Aos 33 anos de idade, ela já alcançou seus objetivos profissionais e está em um relacionamento estável com seu namorado do ensino médio, In Woo Sik, há 15 anos. Mas ela se descuidou ao longo dos anos e agora está com sobrepeso. No voo em que voltava de uma rápida viagem de negócios aos Estados Unidos, Jo Eun tem um embaraçoso encontro com Kim Yeong-woo e seus dois assistentes Jang Jo Eun-seong e Kim Ji-wong. Yeong-woo é um personal trainer celebridade que está envolvido em um escândalo nos Estados Unidos e é forçado a ir para a Coreia até que as coisas se acalmem. Uma bolsa perdida faz com que Yeong-woo se reencontre com Jo Eun-seong e testemunhe outra vergonha pessoal para a mesma, logo após ela ter sido abandonada por Woo Sik, e descobrir que ele está saindo com sua nova chefe, o So Jin. Como parece ter se tornado um hábito para Yeong-woo resgatar Jo Eun-seong de apuros, ele também conseguirá ajudá-la a recuperar a antiga forma. O mentiroso e sua amada O prodígio compositor Kang Young-yeol não conhece nada além do sucesso, desde que entrou no universo da música pela primeira vez. Por ser o gênio responsável pelo sucesso da banda crew de play, Young-yeol tem o mundo a seus pés. Mas assim como todas as coisas, o sucesso tem um preço. Sobrecarregado com as pressões de sua vida, Young-yeol decide abandonar o sucesso, para viver uma vida mais simples. Vivendo sob uma identidade secreta, Young-yeol tenta deixar sua vida para trás, mas a voz assombrada de uma talentosa, aluna do ensino médio atrai de volta. Jovem e despretensiosa, Yeong-su-hin seria só mais, uma garota normal do ensino médio, se não fosse por sua voz incrível. Encantado com sua voz, Young-yeol descobre que não consegue parar de pensar em Su-hin. Ignorando a razão, Young-yeol acaba voltando para Su-hin várias vezes. O que começa como uma amizade inocente, acaba tornando-se amor. Porém, os dois terão uma difícil estrada pela frente já, que o caminho para o amor é cheia de obstáculos. Será que os namorados conseguirão superar os testes que estão por vir, ou será que as mentiras sem fim de Young-yeol serão a sua ruína? Ombro Amigo Quer relacionamento saudável e pessoas incríveis torcendo umas pelas outras? Então assista Ombro Amigo. Sitomu é uma estudante de contabilidade, que está prestes a se formar, mas não sabe se ser contadora é algo que ela quer fazer para o resto da vida, ou se então deve investir em seu sonho de trabalhar com marketing. Outro fator que complica bastante, a vida de Sitomu é Full Pay, o amigo de infância, por quem ela é apaixonada, e que não parece, se decidir se quer, ou não ficar com ela. O que Sitomu, não podia prever é que acabaria em uma situação inusitada. Dividindo o apartamento com Gu Wei-yi, filho da melhor amiga de sua mãe. Gu Wei-yi é um estudante de física, que tem certeza do que quer, e com um futuro brilhante pela frente. Mas dividir o apartamento com Sitomu, faz com que ele duvide de seus planos e avalie que, talvez, algumas surpresas podem mudar a nossa vida para melhor. Paixão incontrolável. As pessoas mudam, mas será que o coração consegue se adaptar? Sim, Jong-un e Noe-yo eram inseparáveis e estavam apaixonados durante sua adolescência. Mas, devido às circunstâncias incontroláveis, se separaram e seguem caminhos diferentes. Agora, Jong-un é uma superestrela Liu, enquanto Noe-yo tornou-se uma produtora e diretora de documentários. Quando seus caminhos se cruzam novamente anos mais tarde, Jong-un descobre que Noe-yo agora é uma pessoa muito diferente da que ele se recordava. Materialista e disposta a fazer qualquer coisa para sair ganhando. Há alguma esperança para Jong-un e Noe-yo de reavivarem sua antiga relação? Tito Weir. A festa de Natal em um prédio residencial de luxo toma um rumo horrível quando um incêndio irrompe. O caos se espalha e o desejo pela sobrevivência é a única saída. Quem of Chi-hing? Nan-Ei é uma garota feia, que está cansada de ser uma pessoa sozinha. Um dia, ela recebe um anel que mantém um segredo de família. Por outro lado temos, Sigun-ki é bonito, mas ele tem uma personalidade de sangue frio. Mas devido à magia do anel, ele declara Nan-Ei como sua mulher ideal. Toque seu coração. Esse é um verdadeiro toque de fofura no seu coração. Acompanhamos aqui a história de Oe-yon Seu, uma atriz famosa, que a pega em um escândalo com o filho de uma família rica. Com sua carreira em rápido declínio, ela busca uma última esperança para voltar às telas, e conseguir o papel de secretária em um drama escrito por um roteirista famoso. Para conseguir incorporar o personagem, Oe-yon Seu começa a trabalhar como secretária por seis meses com Conjung Rock, um advogado famoso por ser perfeccionista. 30 mais 17. Uma vida pode mudar em um instante. Oe-yon Seu-hi é uma violinista de 17 anos, que em seu caminho para os estudos sofre, um acidente entra em coma. Ela acorda 13 anos depois. Mentalmente ela ainda tem 17 anos, enquanto fisicamente já tem 30. Conjung O-jin é um adulto de 30 anos, que sofre um trauma há 13 anos atrás, por isso ele evita se relacionar com outras pessoas. Os dois vão experimentar juntos a felicidade pela primeira vez. Natal Branco Uma pessoa nasce assassina ou se torna assassina. A escola de ensino médio Sou-sin está encravada entre as montanhas de Gangwon, e apenas 1% dos mais brilhantes e melhores estudantes da nação estudam nessa escola de ultra-elite. Sete estudantes e um professor decidiram permanecer na escola durante as férias de inverno, os oito dias entre o Natal e o Ano Novo, mas sua decisão pode não ter sido totalmente voluntária. O psiquiatra Kim Yu-an se envolve em um acidente de carro nas proximidades, e é obrigado a se refugiar na escola devido a uma grande tempestade de neve. Os outros alunos presos na escola incluem Park Mo-yeol, um estudante laureado, Ju-yong-jai, um valentão rebelde, Yo-on-so, um estudante perturbado que é vocalista de uma banda de rock, e Yo-on-yong-sung, um estudante que era popular, mas que, repentinamente, mudou de personalidade. Os alunos percebem que todos receberam uma ameaçadora carta anônima, que os obrigaram a ficar na escola. Poderia haver um monstro entre eles? E é isso essa, foi a minha lista de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, e se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que? Esse é um formato de vídeo novo aqui no canal, e eu quero saber a opinião de vocês, e se vocês gostariam, que eu trouxesse mais vídeos temáticos, como doramas para assistir no dia das bruxas, ou no dia dos namorados, Comentem aqui embaixo se vocês apoiam a ideia. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima!